A Kathleen Ai, ai ai... Ai, ai Tanita! alles Filma dentinho, dentinho ai, ai, ai olha, olha, olha o dente, o dente da criança Tá cravando o dente. Espera, espera, tô fazendo, tô fazendo. Ai, ai, o dentinho, o dentinho da criança. Da quiraça. O dentinho da quiraça. Ah, chega, então só.